Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu quatro novos casos positivos da Covid-19. Portanto, temos sete pessoas recuperadas em alta médica. A Santa Casa está com um paciente internado confirmado com a Covid-19 em leito clínico. Há também um paciente internado sob suspeita em leito clínico. Sendo assim, o Gostepé totaliza 1.189 casos positivos, 1.135 recuperados em alta médica, 34 em isolamento, 1 hospitalar e 33 domiciliares e 20 óbitos confirmados da Covid-19.